Vamos falar um pouquinho da importância do blues no improviso? Oi, eu sou o Daniel Sherman e eu sou a Guitarra pra Todos de hoje. E aí, gente, beleza? Bom, é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho da influência do blues no improviso. Tem várias maneiras de pensar o blues, não é só aquela maneira do blues de 12 compassos. A gente tem o blues maior, o blues menor. Inclusive o Matheus Starling no canal dele, ele fala também disso daí, é bem bacana. Conhece pra caramba, né? E a gente escuta isso em variados artistas, por exemplo, Eric Clapton, Billie King, todos esses caras do blues, eles colocam essas variedades do blues, né? Então, o interessante é como o blues ele trouxe a questão do improviso, né? Obviamente, não só a estrutura que norteou vários e vários estilos musicais, mas também a questão do improviso, que é a composição instantânea, tá? Então aqui eu vou tocar um pouquinho em cima de uma base de blues. Eu não vou tocar com playback, tá? Eu vou tocar com overdrive, um pouco saturado, né? Não tanto. E o delay, né? E a caixa valvulada. E o captador no single. E eu vou improvisar um pouquinho, né? Criar uma coisa instantaneamente, tá? E mostrar pra vocês um pouquinho da estrutura. Então vamos lá. Antes de tocar, né? Eu vou mostrar pra vocês a estrutura que eu vou utilizar pra essa brincadeira aqui, né? Obviamente que tá baseado no blues de 12 compassos, porém com algumas... Alguns caminhos harmônicos um pouquinho diferentes, né? Então é o seguinte. Eu vou usar o acorde de Mi maior. Depois o Lá 7. Volto pro Mi maior. Depois eu faço, antes de voltar pro Lá, né? Cair pro Lá. Eu faço um Si bemol 7. E o outro pro Lá. Lá com 11. Aí depois um Lá sustenido diminuto. E depois o Mi 7 de novo. E depois o Dó sustenido 7. Depois o Fá sustenido 7. E o Si 7. E o Mi 7. E o Turn Around. Né? Volta pro C. E aqui o Sub Quinto, que é o Fá 7. Bom, perceba que eu falei de uma forma mais técnica aqui, né? Só que a base está no blues de 12 compassos. E aqui eu acrescentei os dominantes. Alguns dominantes secundários aí, né? Que eu já falei nisso também. Disso e outros vídeos. E aqui eu vou mostrar um pouquinho da ideia melódica, né? Como os arpejos funcionam. E as ideias criativas também, né? Trazendo coisas de outros estilos. Enfim. Não vou tocar muito, né? Eu quis só mostrar mais ou menos um pouquinho de como o blues realmente influencia em várias músicas. Não só no rock, não só no country, né? Mas no jazz, obviamente, né? Na MPB também, né? No pop. Em vários outros estilos musicais o blues tem uma influência tremenda, né? Então vamos tocar um pouquinho. Em vários outros estilos musicais. E aí Em vários outros estilos musicais. Em vários outros estilos musicais. E aí Em vários outros estilos musicais. Música 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 É isso aí galera, desculpe alguns erros aí, mas foi improviso, criação instantânea, e é isso aí, não vou cortar nada, vai ficar do jeito que ficou. E o que vale é realmente a música sair, enfim, brincar um pouquinho com o instrumento, eu acho que isso vale muito a pena. É isso aí gente, um abraço e até o próximo vídeo. Música